E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto bem legal que é um programinha que todo mundo me pergunta como que eu faço isso durante as minhas aulas, como que eu coloco alguns componentes, como que eu dou zoom sem precisar fazer edição. Então para você que dá aula ou para você que gosta mesmo de propagar o ensino, é bem interessante essa ferramenta e eu vou falar dela, ela é o ZoomIt, ele é da própria Microsoft, então a gente consegue utilizar por esse link aqui e a gente consegue então baixar esse programa. Olha lá, essa setinha que eu estou fazendo, eu estou utilizando o próprio ZoomIt para fazer isso. E é isso que o pessoal pergunta para mim, como que você faz essas mudanças, como que você coloca esses quadrados, essas linhas nas suas aulas. E é isso que eu vou mostrar para vocês então, como que a gente faz. Bom, primeiramente eu baixo esse programa, ZoomIt, que ele é da própria Microsoft, e você vai instalar ele. Quando você instalar, ele vai aparecer aqui nessa barrinha, aqui embaixo. Olha lá. Então, você clicando nele aqui, você vai ter todas as opções. Esse zoom que eu estou utilizando, ele já é o zoom do próprio programa, não é aquele zoom do Windows, tá? Bom, por padrão, ele já vem aqui com o Ctrl1 selecionado. Quando você der o Ctrl1, você ativa esse programa. E ele sempre vai ligar quando o Windows for acionado, então, né? Eu sempre deixo isso aqui ativado. O que eu faço, eu mudo esse atalho de Ctrl1 para Ctrlapostrofe. Por quê? Porque o Ctrl1 no Excel, que eu utilizo bastante, é um atalho muito utilizado. E aqui eu escolho o quanto do zoom que eu quero que ele dê. Vou deixar 2 aqui, vou dar um OK. Então, pessoal, agora quando eu clicar aqui no Ctrlapostrofe, ele vai dar um zoom para mim e vai habilitar algumas opções, no qual eu já vou mostrar. Então, é importante a gente entender, deixa eu abrir o Excel aqui, que a gente tem várias funcionalidades desse programa. A primeira delas, então, é o atalho Ctrl1, que eu coloquei, né? Ele dá um zoom para a gente e quando eu der um clique na posição que eu quero, eu quero que o zoom fique aqui. Pronto. Agora ele travou a tela para mim. Agora eu posso utilizar o mouse para desenhar o que eu quiser, a mão livre mesmo. Uma dica importante, se a gente segurar o Ctrl, a gente diminui o tamanho, a espessura desse desenho. Se a gente, a gente pode aumentar também. Se a gente der um Ctrl Z, ele vai voltando. E aí a gente tem algumas dicas. Por exemplo, a letra B, que é o que eu apertei aqui, ele fica na cor azul. A letra O, de orange, laranja. A letra P, de pink, fica na cor rosa. E aí nós temos a letra G, de green. Nós temos a letra R, de red também. Então, eu estou com a letra, com o vermelho selecionado. Se eu fizer um desenho à mão livre, ele vai ficar assim. Se eu segurar o Ctrl e fizer um desenho, ele vai fazer um quadrado. Então, se eu quiser destacar a minha função aqui, eu faço um quadrado aqui. Se eu segurar somente o Shift, ele faz uma linha para a gente. Então, eu posso fazer um desenho aí baseado no que eu estiver precisando. E o mais legal, se eu segurar o Ctrl e o Shift, ele faz aquelas setas. Tá? Ah, quero apagar tudo isso que virou bagunça. Aperto o ESC, ele volta ao normal. Quando a gente volta, ele deixa, então, a gente fazer o que for preciso. Então, para quem dá aula de Excel e precisa explicar uma função, por exemplo, é bem legal que a gente pode explicar aqui que aqui é o nosso amigo teste lógico. Depois eu posso mudar a cor aqui e falar que esse aqui é o valor se verdadeiro. E posso mudar aqui e falar que esse aqui é o valor se falso, por exemplo. Quando eu quiser destacar, eu posso colocar setas. E eu posso aumentar o zoom também. Tá? Eu uso muito isso quando eu vou explicar, por exemplo, no Excel, a função aqui de formatar células personalizado. Esse campo aqui, ele é muito pequeno quando a gente vai dar aula numa televisão, num data show. Então, eu utilizo bastante isso aqui. Tá? Então, pessoal, nós temos com o primeiro atalho, que é a pósfora, para a gente poder desenhar. E no desenho, a gente tem também mais algumas coisas. Se a gente apertar a letra K, ele deixa a tela toda preta. E aí, quando ele deixa a tela preta, a gente pode desenhar. Como se fosse um quadro negro ali. A mesma coisa com a letra W. Ele deixa a tela toda branca. Então, eu posso desenhar também. É muito legal esse atalho. Outra coisa também, se eu usar o Ctrl número 4, ele somente aplica um zoom para mim. Tá? Que esse aqui é muito semelhante àquela lupa do Windows. Tá? Se eu apertar o Esc, ele volta. Outra dica interessante. O Ctrl número 2, ele faz com que a gente coloque um zoom. A gente coloque desenhos na tela sem dar o zoom. Então, eu posso dar o Ctrl número 2 e fazer o desenho que eu quiser, a seta que eu quiser, sem aumentar o zoom. Tá? Quando eu aperto o Esc, ele volta ao normal. Outra coisa interessante, pessoal. Ctrl número 3. Ele cria um timer para a gente. Então, se você estiver dando exercício e falar, eu quero que vocês façam exercício em 5 minutos. Então, a gente aperta o Ctrl número 3. Se eu quiser zerar de novo, o Ctrl número 3. Olha que interessante que fica. Tá? As configurações disso, elas estão aqui, pessoal. Options. Então, aqui eu tenho todas as configurações disso. Os atalhos aqui eu posso colocar no caso que eu já tinha deixado. O live zoom é aquele zoom, né? Conta o número 4. O desenho sem zoom, conta o número 2. E o texto que eu esqueci de mostrar, vou mostrar agora. Também é muito interessante. E o ctrl número 3 é um timer. Então, a gente pode programar aqui quanto tempo a gente quer. Tá? Vamos voltar aqui. Então, olha lá. Ctrl número 3. 10 minutos agora, valendo. O que eu esqueci de mostrar é que a gente pode apertar a letra T e escrever o texto que a gente quiser. Tá? Posso ainda mesclar o texto com setas. Posso fazer o que eu quiser aqui, pessoal. Então, esse é um detalhe muito legal. Tá? A gente pode colocar o texto que a gente quiser. E ele vai gravar ali para a gente ir na tela naquele momento. A gente pode continuar dando zoom, tirando o zoom. Eu posso aumentar também o tamanho do texto segurando o ctrl. Da mesma maneira que eu posso diminuir e deixar o texto bem pequenininho também. Tá, pessoal? Então, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E utilizem bastante aí o zoom. Até mais. Tchau. Tchau.